Aconteceu nesta terça-feira a cerimônia de início do programa cívico-militar da Escola Estadual Dr. Hélio Palma de Arruda, no bairro Planalto, em Cuiabá. A escola, que tem 1.041 alunos matriculados, é uma das 30 da rede estadual que passaram da modalidade regular para cívico-militar neste ano. O evento contou com a participação da banda municipal de Poconé e uma apresentação do grupo folclórico Mascarados de Poconé. A gestão pedagógica da nova modalidade, liderada por professores efetivos da educação básica, em conjunto com a gestão das atividades cívico-militares, coordenada por militares da reserva, vai contribuir com a melhora do índice de desenvolvimento da educação básica. Outro ponto é a humanização do espaço e terá portas abertas à comunidade. Cristiane Coelho com informações de Cuiabá para o Boletim 90 Segundos da PBO.